No desdobramento de uma operação coordenada pela Polícia Civil e autorizada judicialmente, as equipes de Castelo de Sonhos, em Altamira, com o apoio dos agentes de Itaituba, promoveram a incineração de quase meia tonelada de entorpecentes. A ação ocorreu após uma série de prisões em flagrante que resultaram na apreensão de um grande volume de drogas durante o segundo semestre do ano de 2023. Na operação, três suspeitos foram detidos sob a acusação de transportar uma quantidade grande de drogas com destino a outros estados. Esta última apreensão se soma a outras duas grandes ocorrências registradas nos anos de 2020 e 2022 no mesmo distrito de Castelo de Sonhos, que resultou na prisão de três pessoas envolvidas no tráfico de entorpecentes na região. O trabalho meticuloso da inteligência da Polícia Civil do Distrito de Castelo tem sido importante no combate ao tráfico de drogas nessa região do Pará. Segundo a Polícia Civil, por ser situada na divisa entre os estados do Pará e Mato Grosso, a região se destaca como rota para o transporte e escoamento de drogas, especialmente pela rodovia BR-163, utilizada para o transporte das substâncias ilícitas para outras regiões do país. O foco da inteligência policial está em identificar esses pontos estratégicos de transporte e acabar com as redes de traficantes que operam no comércio ilegal de drogas. Como resultado, o final da operação, todos os entorpecentes apreendidos totalizaram 416 quilos e 59 gramas, que foram devidamente incineradas.